Olha gente, olha, machixe, tá cheio de mato, cresceu, o feijão, as baixas de feijão, olha a coisa linda, olha isso, não tem problema não, vai limpar tudo, não, eu tô falando assim, tampou o, cuidado se tiver que tá por aí, agora machixe tem aqui muito, tudo é machixe aqui, tudo pede machixe, olha, tudo pede machixe, olha o tanto de rama, olha, vê que a melancia, tem uma melancia aqui, Amanda não vê, né Amanda, pra ver, pede melancia, tá grande aqui, só rama, olha, olha, olha aí, oh minha gente, que coisa linda, tá no ponto de tirar, glória a Deus, graças a Deus, eu vou levar embora já eu fiquei em Itacuaritinga quase um mês e a melancia lá estava 40 reais e olha que coisa linda quando eu chego aqui e vejo isso aqui isso é um presente, rapaz de Deus pra gente, olha coisa boa eita glória a Deus, é bom demais chuva no nordeste aqui faz a diferença outra, outra olha outra olha a outra olha a outra, gente olha o outro aí no seu pé atrás do seu pé olha a outra eita rapaz, que coisa linda glória a Deus machixe tem de monte aqui nós vamos catar machixe, tem outra aí olha aqui, gente olha isso e aí olha só como é que nós vamos levar essas melanchinhas de moto não, vamos levar vamos vir de carro depois mas nós vamos levar só uma só vamos ver se a gente consegue levar essa aqui só coisa linda glória a Deus eita como é bom, né? a gente vê isso aqui sabe? machixe olha o tanto de machixe olhem aqui os machixe olha, vocês vão querer machixe para cozinhar dentro do feijão e aí? vem para cá que tem machixe gente, é bom demais muito bom estar aqui hoje eu fiquei um mês, né? estava viajando e hoje estou voltando aqui na roça quando eu saí daqui estava começando a nascer o milho começando a nascer o feijão e olha como é que está lindo, né? agora eu vou pegar inchado aqui e começar a carpir aqui o carpim também cresceu, né? o mato cresceu mas olha que lindo que está o feijão olha isso olha como é que está bonito o milho olha, nasceu aqui o pé de jirimum que a gente plantou e nós plantamos mais melancia, não foi? tem mais melancia o pé de melancia que a gente plantou vamos ver se nasceu acho que não nasceu, não? olha como é que está lindo isso aqui glória a Deus graças a Deus oh, coisa boa o pé de caju está grande, né? mais pé de machixe olha aqui, machixe machixe ó os pezinhos de milho aqui é de uma planta que eu fiz e ficou uns pezinhos aí ele criou até uns espiguinhos aqui isso aqui foi plantado faz tempo achou um pé de melancia aí? ah manguito faz espiguinhos aqui que nasceu eita que deu eita que deu o garfanhoto aqui mano, olha o pé de goiaba como é que está olha o tanto eles deram só na folha da goiaba pelo pé de goiaba viu olha as espiguinhos aqui olha isso aqui é de uma planta que eu fiz há um tempo mais tempo, né? tem outro pé de coisa tem uns espiguinhos ainda pé de limão aqui também deu olha o feijão como é que está o feijão de corda isso aqui é dos pés mais velhos que eu tinha plantado aqui que eu plantei olha que coisa linda, gente eita pé de mamão como é que está olha cresceu mais está florando já o pé de pinha o pé de cana cresceu não foi amando? começa a chover olha a qualidade desses machiches aqui cada machiche graúdo coisa linda, né? está cheio de machiche aqui toma vou filmar aqui que eu vou tirar um isso aqui para mostrar para o pessoal ali, olha embaixo aí do coisa aqui, olha mostra aqui olha 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 o tanto que tem está cheio de machiche até lá vocês gostam esse aqui dentro do feijão isso aqui fora do feijão de todo jeito eu gosto olha 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 a bezerrinha bonita ela né oi moça vem cá vem dá dá um capim pra ela amor acho que machiche ela não come não tá cheio Tem um monte pra lá, ó, até ali na frente Pronto Agora vem cá que eu vou tirar aquela melancia agora Gente, não consegue nem andar De tanto machixe que tem Acho que o sinal é quando tá murcho isso aqui, né? Não sei Tá, ela já tá boa mesmo Primeira melancia que eu tiro na minha roça Nesse ano é 2024 Ano passado eu não colhei a melancia aqui Esse ano, glória a Deus, graças a Deus Aqui, tô tirando aqui essa melancia Tem essa Tem Tem mais, tem outra Cadê a outra? Aí atrás de você Olha lá a outra Aqui Opa Tem aquela ali Essas tão novinhas ainda É Ele apaga o seu passado Tchau 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 Tchau